e vamos conversando. Então, deixa eu me apresentar. Guto, para quem não me conhece, sou Guto Fragoso, sou um dos cofundadores da Camino, já já vou contar um pouquinho da Camino. Tenho uma experiência de 20 anos, principalmente em finanças, e comecei como consultor na PNWC, passei a máquina se fazendo fusão e aquisição, depois fui gerente e diretor do grupão de compras coletivas, passei por uma fase de empreendedor, abrindo empresas pequenas e dando certo, outras dando errado e aprendendo um montão. Antes da Camino, fiquei quatro anos na Amazon, aí fui fazendo mais produto, mas sempre do lado de negócio, olhando o PNW, olhando finanças, e hoje estou na Camino. Camino, para quem não conhece, a Camino é uma startup, a gente fez uma rodada há dois anos, de uma rodada CID, e a gente tem construído um software de gestão financeira com um banco embarcado. Então, o que quer dizer isso? A gente tem um objetivo, uma visão, de construir uma jornada única para o gestor financeiro. Ou seja, o gestor financeiro está acostumado, por um lado, a gestão das rotinas, a documentação, os registros das atividades em uma plataforma ou em uma forma de se fazer, e executando esses ferramentos em outra plataforma, que é o Internet Bank. A gente está com a visão, tem muito conhecido, super bacana, juntando essas visões em uma única jornada do cliente. Então, eu me sinto muito feliz e privilegiado aqui de estar na Camino, por misturar com essas empreendedorias, é algo que eu super gosto, e eu acho que estou sempre aí, não só nesse webinar, mas aí, exposto a conversar com quem quer que seja, gente, finança e empreendedorismo é algo muito legal. Mas eu estou ainda mais feliz, porque tem uma pessoa que a gente gosta muito, a gente conheceu lá na Endeavor, que é o André Siqueira. O André Siqueira é uma pessoa que tem ajudado a Camino com o seu conhecimento, uma pessoa que a gente gosta muito, e eu vou deixar aí as boas-vindas e deixar o André se apresentar aí. Obrigado, André, mais uma vez pelo tempo, oportunidade de participar dessa conversa. Valeu, Guto, super prazer para mim estar com vocês, desde sempre, acho que todas as interações sempre foram muito legais, positivas, construtivas, fico feliz de ver alguns rostos conhecidos aí, o Paulo que você já mencionou, estou vendo mais uma turminha aí, e espero que a gente consiga construir coisas legais nessa conversa, tenho certeza que eu vou aprender um pouquinho também, esse, acho que já trazendo um pouco para o tema do webinar, né, essa questão da guerra dos orçamentos, é uma dor universal, eu não conheço um profissional de marketing que não tenha essa reclamação de que ele gostaria de ter mais orçamento, de certa forma, mais reconhecimento pelos resultados, as coisas andam juntas, eu tive uma experiência muito legal, né, tocando isso na RD, acho que lidei com dois, três financeiros diferentes ali na RD, mais o CEO, e felizmente essa não, assim, óbvio que sempre seria bem-vindo, mas não era a minha reclamação principal, acho que alguma coisa a gente conseguiu fazer direitinho para azeitar essa relação, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, uma curiosidade, inclusive, a gente pode entrar mais fundo depois, mas eu vivi uma situação completamente improvável na RD, em dado período, eu tomei bronca do meu financeiro, porque eu estava gastando pouco, e a gente já vai falar mais sobre esse assunto aqui, como isso aconteceu, né, e como lidar com essas coisas, mas contando, como você pediu para eu me apresentar, eu sou um dos cofundadores da RD, nós fomos em cinco, desde o começo da empresa, desde a fundação, eu toquei muito dessa frente de marketing, conteúdo, captação ali, via de leads, não só para o final, para a empresa, mas para parceiros também, dali originou, dali originaram várias outras coisas, RD Summit, que ficou bem conhecido, é outro problema para o financeiro também, a gente pode passar por ele, mas essa jornada de RD, ela teve muitos anos de marketing, alguns em que eu toquei como um head de uma unidade de negócios, que estava sendo desenvolvida lá dentro, né, um negócio de educação, RD University, a gente teve mais de 100 mil alunos, e isso foi até quase a venda ali para a Tocs, então, peguei a construção do zero a uma venda por 2 bi, então passamos por várias e várias etapas de captação de investimento, de construções, de estrutura, de time, de seniorização, especialização, e aí depois desse período de RD, tive uma experiência mais curta na loja integrada, que é o braço de pequenas e médias da VTex, de e-commerce, depois saí e curti um pouquinho, fui aproveitar um pouquinho, foram anos bem desgastantes, cansativos, e viajei bastante, comecei a fazer meu programa de mentorias, comecei a fazer mais palestras, mais treinamentos, e hoje é um prazer ser advisor de algumas startups, entre elas, a Camino, então espero conseguir contribuir aí com algumas experiências nessa noite aí, com todo mundo que separou, para mim é um prazer ver que com tanta informação, com tantas opções, com Netflix, com catálogo cheio, com internet, cheio de gente convidando para live e outras coisas, que tem gente aqui a fim de trocar, de aprender, então vamos construir isso juntos. Muito bom, André, a história é impressionante, o que vocês construíram aí na RD, toda vez que eu olho ali e acompanho de fora, sempre muito bacana. Você comentou um pouquinho da tua jornada na RD, ali no início, e foi construindo por três financeiros, conta mais um pouco, André, eu estava do outro lado no financeiro, eu estava falando, nunca falei para gastar menos, mas eu sempre fiquei ali do outro lado, tentando ver o que está sendo gasto e procurar rentabilidade, eu acho que o financeiro, ele sempre está preocupado com o que você está fazendo, está trazendo, que retorno que isso está trazendo, me conta um pouquinho, como se deu na jornada interessante da RD, até chegar nesse tamanho que chegou, como a construção do marketing e do financeiro, da equipe, o CFO no caso. Boa, eu acho que o caso da RD, ele foi bastante excepcional, porque o nosso crescimento, ele estava muito associado ao nosso marketing, então, o que a gente fazia, a grosso modo, o primeiro ponto que eu acho que era importante do case da RD, não tinha ninguém procurando por inbound marketing ou software de automação de marketing, não tinha essa demanda latente no mercado, as pessoas não viam isso como uma solução comum para elas ou algo que elas estavam pensando, a gente provavelmente, quando acabar o webinar aqui, a gente vai pensar, puxa, eu preciso comer, e quais são as opções que eu tenho, provavelmente você vai abrir o iFood, ou a geladeira, você já tem a necessidade muito clara e você já tem algumas potenciais soluções de forma muito clara. Ninguém acorda e pensa, puxa, hoje eu preciso comprar um software de automação de marketing, qual será que eu vou escolher? Essa demanda, naquele momento, ela era inexistente, hoje talvez o mercado seja mais maduro e ela apareça um pouquinho melhor. Então o marketing tinha esse como o primeiro desafio, eu preciso me conectar a essas pessoas e fazer elas perceberem que elas têm uma oportunidade de crescimento, elas têm uma oportunidade de criação de negócio diferente de tudo que já existiu até agora, e elas só vão comprar o meu produto, o RD Station, se elas entenderem o que é essa oportunidade, qual é a melhor forma de aplicar isso e como uma ferramenta vai ajudar elas a fazerem isso. Então, o melhor meio, a melhor forma que a gente viu de fazer esse trabalho foi por meio de educação e conteúdo. Então, basicamente, no blog, a gente estava ali falando dos desafios comuns que um profissional tem, que o empreendedor tem, de como resolver os problemas do dia a dia, de como... As pessoas não estavam procurando explicitamente por eu quero saber como funciona o Embalde Marketing, que elas não conheciam. Elas não estavam procurando como implementar um software de automação de marketing, porque elas nem sabiam o que eram. Mas elas procuravam como vender mais, como ter uma boa presença digital, elas tinham dores, elas tinham problemas associados a isso. Então, o meu marketing tinha muito a ver com me conectar com essas dores, me conectar com esses problemas. Eu falava, cara, você quer ter uma boa presença digital na internet? Olha para esses cinco itens aqui, olha para essas dez coisas aqui, isso aqui vai te ajudar a evitar erros. E eu usava essa conexão inicial para tentar criar um engajamento mais forte, captar o contato delas, trabalhar no relacionamento com elas, com e-mail automatizados, com anúncios específicos para essa galera. E isso virava uma grande engrenagem do meu motor de vendas. Então, se o meu vendedor fosse ligar para alguém que ele não conhecia, a chance dele conseguir ter a atenção dessas pessoas e vender um produto que essas pessoas nem estavam procurando era pequena, ou ele gastaria muito, muito, muito tempo ensinando, educando, fazendo quase que um curso um a um para a pessoa para ela conseguir comprar e aí essa venda ficava muito cara e a conta não fechava. Agora, quando eu, como marketing, conseguia fazer isso em escala, puxa, eu atraio mil pessoas para esse curso. Imagina, por exemplo, que a gente está fazendo um webinar aqui, tem 30 e poucos, 40 pessoas aqui assistindo. Cara, eu atraio essas pessoas para uma conversa, eu falo, eu educo, eu ensino e imagine que no final eu falo para elas, ó, clica aqui nesse link que você vai baixar um resumão do que você aprendeu nessa aula hoje. Para baixar o resumão, elas têm que colocar o e-mail. Quando elas colocam o e-mail, elas recebem mais materiais, elas se aproximam da empresa, elas começam a gostar da marca, elas começam a ver como uma referência. Aí eu passo esse contato para o meu vendedor e falo, liga. Cara, ligar para essas pessoas é muito diferente de ligar para alguém que nunca ouviu falar de você. A velocidade com que o vendedor consegue fechar a venda, a taxa de eficiência dele, tudo melhora substancialmente. E aí, nesse sentido, ficava muito fácil eu provar para o financeiro. Eu falava, olha, cara, esse dinheiro aqui com o meu time, ele gerou tantos contatos. Desses tantos contatos, esses tantos, a gente entendeu que estava pronto para vendas. E desses tantos prontos para vendas, a gente trouxe tanto de receita. E essa matemática muito óbvia e muito clara, ela permitia que o financeiro confiasse muito em mim. E é óbvio que ele não confiava. Tem coisas que é difícil você ter a confiança do tipo, cara, assim, põe 10 mil reais aqui para você contratar mais uma pessoa que isso vai retornar. E isso estava mais na minha mão. Eu tinha que saber onde estavam as minhas maiores alavancas para eu tentar entregar. Só que com alguns níveis de elasticidade do investimento e previsibilidade, você consegue controlar isso, né? Então, pô, se eu já estou gastando 50 no meu time e isso já está me trazendo um retorno de 500, eu falo, olha, eu acho que eu preciso de mais 10 aqui, eu acho que isso vai funcionar bem. O cara investir mais 10 já está dentro da margem, já está dentro do todo. Então, esse é o limite daquilo que ele consegue dar de cheque em branco. O que eu acho complicado e que acontece para caramba no marketing? É pedir o cheque em branco sem ter nenhuma prova, nenhum contexto, nenhum entendimento de como aquilo vai ajudar e de como aquilo vai fazer parte de uma metodologia, de uma crença, de uma tese, de alguma coisa que ajude a provar uma perspectiva para esse investimento, especialmente quando é um investimento alto. Eu acho muito tranquilo você fazer, tem coisas que são, para mim, são potencialmente muito no escuro, que é muito difícil eu medir com clareza o resultado. Mas se isso é um percentual pequeno de um todo e esse todo está funcionando, cara, fica muito mais tranquilo. Agora, se isso é, se o escuro, se o que está no escuro, se o que eu não conheço, se o que eu não sei medir é meu todo e eu preciso usar essa tese, puxa, aí eu preciso estar muito mais bem embasado. Mesmo eu não conseguindo provar por A mais B, aí eu vou precisar de uma pesquisa que mostre que eu vou trabalhar essa mensagem com esse público, que esse público está em tal canal fazendo isso, isso, aquilo. Eu vou precisar de muitas provas lógicas para tentar justificar isso e vai ser muito mais difícil a conversa com o financeiro se eu for por esse caminho. Muito interessante o que você está falando. Eu trajo o exemplo um pouco do outro lado e talvez você, ou alguém que está assistindo com mente, quando eu era diretor financeiro do Grupon, para quem não conhece o Grupon era um site de coisas coletivas, teve um boom de crescimento ali em dois anos e ali tem histórias e aprendizados para todos os lados, mas o Grupon era americano, é americano, então a matriz é em Chicago e eu em finanças era os olhos aqui do, entre aspas, do financeiro e o marketing em vendas queria divulgar, queria crescer e era um apetite muito grande, vamos e vamos, e eles queriam patrocinar o Stock Car, pegar um carro verde, pintar ele, pegar um carro e pintar inteiro de verde, então para mim foi super complicado porque nessa guerra sentar e falar olha, mas por que? Cadê o retorno? Como você vai fazer? E era bem no escuro, não, porque domingo de manhã na Globo todo mundo assiste, é muito legal e vai dar super certo e também eventos, a gente tinha, teve uma temporada de eventos como o Sertaneiro Pop Fest e aí falavam, não, a gente vai colocar uma pessoa com a prancheta, vai ficar na frente ali, vai pegando os e-mails para a gente mandar o mail, assim, então é, é bem escuro, né André, assim, sem muito embasamento eu pedia e a gente não tinha, né, esse tanto embasamento, né, então acho que é por aí que você está falando, né, de falar, olha, eu preciso me embasar mais e uma forma de falar a linguagem do financeiro é o marketing também ser bem analítico e juntar as métricas e conseguir mostrar, isso, a pergunta que eu tenho além do comentário da Stock Car, é assim, porque eu olho a ARD, todo mundo olha e falava, super legal, assim, pô, acertar o Embalho de Marketing é isso aí, né, mas na época lá, você falou, pouca gente conhecia o Embalho de Marketing no Brasil, né, era bem no começo, como tentar lidar com o financeiro e montar esse plano ex-ante, ou seja, antes de acontecer, assim, que tipo de métricas vocês discutiram com o time financeiro, como foi essa experiência? Deixa eu comentar essas falas do Groupon aí, primeiro, cara, assim, tem muita gente que constrói marcas fortes, muito baseadas nesse tipo de investimento, né, se você for olhar, teve agora Lollapalooza, tem detalhes, você vai ver lá McDonald's, Heineken, etc, e várias, várias, várias outras marcas, mas, em geral, o que elas têm em comum é que elas são muito embasadas em pesquisas, né, então, normalmente, esse tipo de marca, ela tem essa visão de que, olha, a gente tem um público que tende mais para essa classe, que tende mais para esse perfil, esse público valoriza muito uma imagem descolada ou de ser diferente ou de não estar no lugar comum, então, uma das formas de estar nisso é estar num festival com bandas diferentes que atraem esse público, que conversam com eles, então, você tem uma visão lógica para tentar trabalhar essas coisas, é óbvio que é complexo, mas existe essa ciência, eu acho que existe uma dificuldade muito grande quando você está numa pequena e média com um orçamento muito mais restrito, muito mais limitado, e aí, cara, a minha experiência, ela é, se eu voltar uns bons anos, eu ia falar dez anos, mas é um pouco mais, se eu voltar para a minha faculdade, por exemplo, quando a gente via falar de marketing, quando a gente via falar de construção de marketing, se você pegar boa parte dos grandes eventos de marca ou das grandes referências, na maioria das vezes, você vai ouvir sobre esses cases, você vai ver o case da ativação da Heineken, não sei na onde, do McDonald's, não sei na onde, olha que lindo, o Mac mudando o nome para Mac no Brasil, e fazendo isso, 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 raras vezes você tem acesso ao porquê, a que tipo de pesquisa levou a esse caminho, que tipo de coisa levou para essa condução, e aí a gente tenta pegar aquele remédio que aquela marca tomou e trazer para a gente que tem um corpo e uma doença completamente diferente, então, esse processo de formação do profissional de marketing para uma pequena e média, para o B2B, também ele é, para mim, ele é problemático, muitas vezes, a gente não tem a base certa, a formação certa, e a gente se inspira em coisas que não deveriam se inspirar, para cada doença tem um remédio, para cada tipo de produto tem um caminho, então, eu não posso olhar e falar assim, cara, a Heineken é a marca líder no Brasil, porque ela patrocina o festival, então, eu tenho a marca aqui, eu preciso patrocinar o festival para, cara, tem muita coisa embaixo dessa escolha, e se a gente só entender o resultado final, é muito provável que para a gente não faça muito sentido, né, voltando para o que você trouxe, né, para o contexto ali da RD, no começo, né, em que o Inbound Marketing ele era, ele era mais incipiente, eu acho que o, o grande ponto é que esse investimento, ele seja incremental, né, então, assim, é uma coisa que você tem que começar pequeno e menor, e na medida em que você vai se conhecendo, se provando, encontrando os caminhos, esse investimento aumenta, e anda junto o tempo inteiro, né, eu entrego valor, eu consigo pedir financeiro, eu entrego valor, eu consigo pedir financeiro, quanto mais tiver um gap entre essas coisas, quanto mais eu tiver uma pedida de valor muito grande, sem uma capacidade, uma prova, uma rotina de entrega de valor, mais difícil vai ser eu conseguir executar isso, então, alguém estava me perguntando, esses dias eu estava fazendo um papo com uma outra startup que eu sou advisor também, e eles estavam falando comigo sobre eventos, e aí, cara, e aí, o RD Summit, o RD Summit hoje tem 18 mil pessoas participando, cara, se a RD não tivesse o RD Summit, eu entrasse na RD hoje e falasse assim, cara, precisamos fazer um evento para 20 mil pessoas com orçamento, mas nunca que eu ia fazer, nunca que eu ia fazer, primeiro que eles não iam dar, segundo que eu, um histórico, com a vivência que eu tenho, eu não ia pedir isso, porque a chance de eu dar um tiro na água ali é imensa, eu consigo fazer começando com 300 pessoas, depois com 1.500, depois com 3.000, depois com 5.000, por quê? Porque, cara, no meu primeiro ano, no primeiro ano, a RD Summit tinha 260 pessoas na sala, e aí a gente ouviu, era uma sala, uma fonte, um lugar só, os palestrantes de manhã até o fim do dia, por um dia, e aí a gente ouviu as pessoas falando assim, cara, teve gente que falou para mim, putz, amanhã foi muito legal, porque eu estou começando, e o pessoal falou das coisas que me ajudavam, que me ajudavam a dar os próximos passos, a tarde eu não curti muito, achei que não entendi direito, e veio uma outra galera falar para mim, cara, a tarde foi animal, porra, eu não consigo encontrar coisa avançada na internet, ou em outros eventos, e teve muita coisa avançada, só que amanhã, putz, eu perdi tempo lá, porque eu vi um monte de coisa que eu sabia, na segunda edição, no ano seguinte, o que a gente fez? Tem a sala iniciante e a sala avançada, aí a gente teve problema na hora do almoço, porque era muita gente para almoçar ao mesmo tempo, o que a gente fez no ano seguinte? Não tem o horário de almoço que para e vai todo mundo ao mesmo tempo, senão não há o que dê conta de 3 mil pessoas almoçando, a gente passa o dia inteiro com palestras, tem os carrinhos lá para o pessoal almoçar lá fora, e a hora que ela sentir fome, a hora que ela quiser, ela vai, aí nesse ano, o que o pessoal começou a reclamar? Cara, eu não queria perder de jeito nenhum, porque estava muito bom, mas, puta, eu fiquei passando fome, terminei o dia passando mal, aí eu pensei, cara, o que a gente pode fazer que ajuda a pessoa a quebrar um galho, a não passar mal de fome, mas que não gastam uma grana nossa? Cara, fruta, fruta é bom, saudável, barato, fácil, então as pessoas andavam pelo corredor, tinham umas barraquinhas de fruta, que elas só pegavam uma maçã, uma banana, alguma coisa, e iam para outra palestra, cara, essas coisas foram se somando com o tempo, foram vários e vários aprendizados, então assim, putz, a sala estava cheia para um palestrante e para outro estava vazia, o que a gente faz? Cara, solta a agenda antes, todo mundo marca, qual é a sua agenda, qual palestra você vai ver, o que tem mais gente vai para a maior sala, o segundo, para a segunda maior sala, não importa se é mais famoso, menos famoso, cara, se mais gente quer ver a palestra do Zezinho, e o Zezinho estava em uma sala de 200 pessoas, vai superlotar, cara, joga ele para a sala maior e joga o outro para a menor, então essas coisas, por mais inteligente que você seja, por mais visionário que você seja, você não consegue prever de cara, você não consegue entender qual é o comportamento e falar assim, eu vou desenhar o evento perfeito, eu vou passar um ano no planejamento, vai ser incrível, o evento perfeito é fruto do aprimoramento, é fruto de fazer uma vez, ouvir, aprender, e fazer a segunda, e fazer a terceira, e fazer a quarta, e fazer a quinta, e aí você chega nesse todo, e eu estou falando disso de evento, mas vale para tudo, vale para o Embalmarting, vale para uma mensagem que você está trabalhando no anúncio, você começa pequeno, faz uma versão simples, escuta, aprende, melhora, agora dá para investir um pouquinho mais, a gente precisa entender essa construção em conjunto, eu acho que, eu, e aí eu não sei nem se eu estou certo, mas a minha experiência, o meu perfil, é de evitar as grandes apostas sem essa construção, porque a chance delas darem errado é muito grande, quem lembra do Zoom, o MP3 player da Microsoft, ele foi desenvolvido nesse esquema, deixa eu criar uma coisa incrível, não sei quanto tempo de pesquisa, não sei quanto de grana, chegou o lançamento, vai para a rua, o negócio foi um fracasso, ninguém comprou, cara, pronto, dinheiro jogado no lixo, e quantas e quantas vezes a gente vê dinheiro jogado no lixo, porque eu tentei criar algo mágico, incrível, e cara, às vezes é genial, às vezes parece muito bem pensado, não pegou, não colou, porque não foi testado, não foi validado, não foi construído. É muito interessante, no sentido de finanças, levando para finanças, é uma coisa que eu sempre comento para as pessoas que falam comigo sobre finanças, é que o planejamento financeiro em finanças, ele é o meio, ele não é o fim, eu vejo muito empreendedor ou profissional em finanças que vive para a planilha, ou vive para aquele planejamento, tem que estar a planilha feita, então eu tenho que mostrar como que vai ser os dois anos, os três anos, e me mostra qual que é o valor presente, quando a empresa é maior, ou vai comprar a projeção. Você quer ver uma briga que eu tinha com o financeiro? Que era assim, vamos fazer o planejamento do ano e trabalhar os headcounts. Então você tinha que listar quais as posições que você vai contratar. E aí a minha negociação, eu conseguia isso, mas era o pedido meu, é vaga X, salário tal, 5 mil. Cara, eu não sei ainda se eu vou contratar mais uma pessoa de eventos ou uma pessoa de SEO, eu preciso entender como essas coisas vão estar respondendo. Mas dado a minha perspectiva de crescimento e o quanto eu tenho que crescer, cabe mais uma pessoa e essa pessoa vai ser útil e importante para mim. Então, cara, não dá, não dá para ter o plano perfeito, escrito e detalhado. Não dá. E essa conversa, ela precisa ser franca nesse sentido. Exatamente. E não, concordo. E o que a gente faz aqui, assim, na Camino, mas eu sempre tentei fazendo os times que eu trabalho, é trazer essa ideia de que é o meio, né? E que o planejamento, ele é uma ferramenta para mim, né? Para mim ou para todo mundo de discussão, né? Então, ela é viva, ela tem que ser um negócio viva, ela tem que aproximar diferentes times. Não é algo que alguém entra numa sala, fecha a porta e fala aqui está o planejamento, escuta um ou outro, mas cria o planejamento. Geralmente, o empreendedor senta lá, o fundador e faz. Acho que é um trabalho colaborativo e que ele se... É vivo. Ele, né? A planilha é vivo e não precisa, assim, ah, minha planilha não... Não, ela é viva. Para ser, assim, um instrumento que vá se modificando e se ajustando. E isso é importante porque marketing, a gente faz muito aqui, André, a gente tenta juntar tudo numa mesma discussão. Então, sempre o marketing e quem está, né? Que está até aqui presente, vai lá e vai senta com o financeiro e faz a projeção no próximo mês ou dos três, mas depois fica revisitando como um exercício, né? E isso é muito importante até para alinhar. E eu vejo, até ouvi a tua perspectiva de métricas, assim, e de dados, que é importante isso. Eu não sei como é que é na RD, mas aqui na Camila a gente tem o BI, tem dados que tentam juntar todas as informações de nós sendo num lugar só. Isso é super importante, a política de dados, a estratégia de dados ser única e não ser esses ensinos que o financeiro faz dele, depois bate com o marketing. E mais do que tudo, a métrica, o LTV-CAC, assim, para mim, é uma métrica que eu não conhecia, no Groupon, por exemplo, eu nem sabia o que era CAC, eu acho que fui descobrir, talvez eu, talvez tarde, mas esse linguagem do payback, do LTV, do CAC, como uma métrica que pode reconciliar financeiro, é um bom desculpa, é um bom pretexto para juntar os notícias, porque você tem que planejar qual que é aquele custo, ver qual que é aquele LTV, eu acho que o ponto de vista financeiro, a gente fica mais à vontade, beleza, esse é o custo, ele é o LTV, ele tem o payback, eu estou mais aliviado, não estou tão ansioso, porque eu tenho, estou baseado em coisas, às vezes o financeiro, ele se apega muito, eu tenho tempo, se está na planilha, nisso aqui, eu estou tranquilo, mas, e o marketing, então, eu acho que é uma boa métrica, eu não sei se você concorda comigo, eu não sei se o pessoal que está aí assistindo, o que vocês acham, eu acho que é métrica o LTV, para um trabalho conjunto de orçamento, né? Total, cara, para mim, é o principal, é a relação mais importante que eu tenho de matemática financeira do marketing, do processo de aquisição de clientes, e eu acho que vale até a gente explicar um pouquinho do básico aí, porque às vezes as pessoas não são familiares, né? Mas, você pode pensar no seu trabalho de aquisição de clientes como uma, como uma compra de clientes, né? Então, eu gastei tanto de dinheiro em marketing, em vendas, para conseguir comprar tantos clientes, e esses tantos clientes vão gastar um valor comigo, então, eu estou fazendo um trade ali, eu compro o cliente pagando um, e ele compra de mim dois, então, quando eu compro esse cliente, eu estou ganhando o dobro, eu estou ganhando o triplo, eu estou ganhando o quadro, enfim, depende do que você vai ter ali de margem. Isso é a explicação grosseira da visão de LTV e CAC. Então, LTV, o que é? É quanto eu tenho de expectativa que um cliente traga para mim de dinheiro ao longo da vida dele. Então, imagina, por exemplo, o meu caso, eu assino o Spotify há uns cinco anos, provavelmente. Se eu cancelar hoje, eu faço essa conta, cinco vezes doze, sessenta meses. Eu nem sei quanto está, deve estar o quê? Uns trinta reais por mês, o Spotify. se eu colocar que está uns trinta reais, sessenta vezes trinta, eu tenho que a minha contribuição para o Spotify é de mil e oitocentos reais. Isso é esperado que uma pessoa pague para o Spotify. Então, dado que o Spotify ganha mil e oitocentos reais por pessoa, quando ele for fazer um trabalho de marketing e vendas, ele sabe que ele não pode gastar, se ele gastar, por exemplo, se o Spotify me der um cupom para eu ir jantar no Fasano e esse jantar custa mil e oitocentos reais, ele já sabe que ele perdeu dinheiro. Ele precisa de ações de marketing que sejam muito mais baratas quando eu penso em quanto eu gasto por pessoa e quantas pessoas eu trago para dentro. E essa conta, o CAC, o custo de aquisição de clientes, eu calculo no mês. Quanto eu gastei em marketing e vendas? Eu coloco lá meus custos com pessoas, ferramentas, mídia, custo compartilhado de escritório, etc. Tenho esse valor desenhado, então imagina que nesse mês eu gastei 100 mil reais. Quantos clientes eu trouxe para a minha empresa? Cara, eu trouxe 10 clientes. Se eu gastei 100 mil reais no meu processo de aquisição e trouxe 10 clientes, o meu custo de aquisição de clientes é 10 mil reais. Se me custa trazer um cliente para dentro por 10 mil reais, qual tem que ser o valor de receita que ele me traz? A expectativa é que o lucro que ele me traga, não é o lucro, porque tem que descontar o próprio CAC, mas a margem unitária, a margem que ele traz por produto seja, o mercado convencionou esperar pelo menos três vezes o LTV sobre CAC. Então, se um cliente ele vai me custar 10 mil reais, eu espero que ele me traga 30 mil de margem descontado esse CAC e os custos, desculpa, descontado os custos operacionais, o CAC não. Então, a partir disso, eu consigo ter uma métrica de performance do meu marketing e eu consigo fazer esse passo contrário, que é, puxa, eu trouxe tanto de receita, qual que é o limite do meu CAC? Quanto eu poderia ter investido? Se eu sou mais agressivo, eu invisto mais, se eu sou menos agressivo, se eu quero mais lucratividade, menos, mas eu consigo ter parâmetros, né? Então, eu consigo discutir com o meu financeiro o seguinte, cara, o LTV sobre CAC, ele está 10. É um LTV sobre CAC muito bom. Eu acho que a gente poderia investir mais para trazer mais clientes, isso vai piorar o meu CAC, mas ainda assim é positivo para eu trazer mais gente. Vamos nessa? E aí eu consigo negociar. Foi aí que aconteceu o que eu falei, que foi o financeiro brigar comigo porque eu estava gastando pouco. Eu estava eficiente, mas eu estava trazendo um volume de contas, eu estava trazendo, sei lá, 200 contas. Eu falo assim, cara, no nosso mercado, crescer mais rápido é importante. Se você consegue trazer 50 contas a mais e esse LTV sobre CAC ao invés de ficar em 10, ele cair para 7, para 6, tá bom. Gasta mais, traz mais gente para dentro, compra mais anúncios ou o como era comigo. Ele não falava para mim, compra mais anúncios ou contrate uma pessoa ou faça um projeto X. Quem vai buscar esse crescimento e quem avalia sou eu com a minha base de marketing. mas para ele estava muito claro o seguinte, se você vê oportunidade de crescer mais usando uma possibilidade de investimento maior, faça, porque isso cabe aqui dentro e vai acelerar e foi o que a gente fez. Exatamente. Eu não conseguiria explicar, tem um pé lá em finanças. O Fernando tem uma coisa, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Na verdade, acho que é mais um comentário sobre o CAC. em tecnologia, a gente, hoje em dia, principalmente por conta do cloud, a gente tem que tomar muito cuidado com os custos que a gente usa, porque cloud, se você faz coisa errada, você gasta dinheiro e você não vê. E em alguns lugares que eu trabalhei, principalmente nos cinco últimos anos que foram startups, a gente tem feito um trabalho de identificar realmente o quanto cada cliente custa na nossa infra, porque assim, poxa, hoje eu pago, sei lá, 10 mil dólares por mês usando lá a nossa infraestrutura. Isso comporta quantos clientes? Ah, comporta X mil. Só que a gente tem que prever, porque hoje, como a gente usa uma infraestrutura auto escalável, então a gente, você não compra uma parte e fica, se usar um ou 100 mil clientes é o mesmo valor, ela é escalável. Perfeito. A gente usa a performance, né? Então isso é um cálculo hoje que muitas áreas, muitas empresas na tecnologia acabam não fazendo em duas, das duas startups anteriores a gente estava começando a fazer. É difícil a gente calcular, né? Mas é muito parecido com isso, né? Prever esse custo. Perfeito, perfeito. A única, a única, a única ponto que eu vou acrescentar no que você falou é que esse custo que é um custo para servir um cliente na operação, esse cálculo ele não tem a ver com o CAC, ele tem a ver com o LTV, com a outra parte da equação. Eu tenho, eu tenho basicamente a forma que eu tenho de calcular LTV é receita vezes margem e aí eu posso usar essa conta dentro da margem ou então eu posso fazer receita menos custos operacionais, que é o meu custo de software, servidor, você não mencionou, mas outro time que entra que é um consumidor desse dinheiro, muitas vezes é o time de CS, o time de CS ele é um custo que eu considero na operação, no serviço ao meu cliente e que ele tem que descontar o LTV. Isso é uma pegadinha, eu percebo às vezes, aí eu falo para o empreendedor e tem muita agência que às vezes faz isso e eu acho errado, eu acho uma pegadinha que é você colocar o LTV sobre CAC como receita sobre custo e isso é uma mentira, porque a receita ela precisa ser descontada do meu custo operacional, então imagina por exemplo que eu vendo eu vendo celular, cara, estou vendendo um iPhone lá e aí eu botei R$100 de anúncio e vendi um celular por R$5.000, mas cara, quanto me custou esse celular? Se esse celular me custou R$4.950, essa venda foi negativa, essa venda foi ruim para mim, eu não posso colocar R$5.000 sobre R$100 e falar olha, foi R$0.50 aqui, não foi, cara, não foi, pelo contrário, você tomou preju, então eu preciso ter essa visão de margem na equação e muitas vezes o marketing ou por para tentar inflar ou por ignorância, desconhecimento, não leva em consideração a margem, leva em consideração só a receita bruta sem fazer esse desconto e leva a uma sensação errônea e aí é muito louco, cara, porque outro problema que eu percebo que acontece às vezes entre finanças, marketing, é comunicação, então eu mando a conta lá achando que eu estou enganando, o financeiro sabe que não estou enganando, fala que está ruim, acha que está ruim e só corta o investimento, mas ninguém explica o porquê um para o outro, ninguém explica o que está embasado, eu não sei se é uma crença de que o outro lado não é capaz de entender ou deveria confiar, eu não sei bem porquê isso às vezes acontece, mas é uma loucura, é uma insanidade, eu entendo que, cara, cada área tem sua especialidade, mas todo mundo está preocupado com a empresa e eu preciso explicar, mesmo que não seja a atuação do outro, eu preciso conseguir explicar porquê, um profissional de marketing ele precisa conseguir explicar para o financeiro qual é a tese de investimento que ele está defendendo e porquê, em termos simples, fáceis de entender, não preciso usar o technique case, eu consigo fazer essa tradução, e a mesma coisa, o contrário, o financeiro precisa conseguir falar para o marketing o seguinte, cara, o nosso investidor está nos cobrando por incremento de lucratividade, por esse motivo a gente precisa trabalhar isso, 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 por esse motivo, nesse mês, eu estou com esse aperto, mas talvez para o outro melhor, são coisas simples e fáceis de explicar que às vezes a gente não explica, e isso mais complicado ainda quando eu tenho intermediário, quando tem uma agência, quando tem alguém que não está em um contato direto, só chega lá, a conta foi cancelada, o cara não sabe nem porquê, nem o que ele estava fazendo certo, nem errado, muitas vezes não consegue explicar para o financeiro porquê que ele estava fazendo, você corta o investimento que ia dar fruto, ou então você vai para o caminho errado porque não teve input, cara, a comunicação entre esses dois times ela é fundamental, ela é fundamental. E eu super ponto, assim, pensando assim, na comunicação, e principalmente em rituais ou materiais, como que você fazia na RD, geralmente, como que você recomenda, a minha experiência, eu acho, o pessoal do meu time sempre pergunta, olha, a gente tem que ter uma exposição maior por outras áreas, como que a gente torna a coisa mais sincronizada, alinhada nas áreas, não com o financeiro mais em geral, mas em financeiro em particular. A resposta que eu sempre dou é se a conversa e a interação for um evento, uma vez a cada duas semanas, a gente se fala, enquanto isso eu estou na minha vida, você está na sua, se alinha, ou mais reuniões, eu acho um caminho complicado. Quando a gente fala de dados, quando os dados estão juntos, a gente está usando a mesma métrica e a gente tem a proximidade física que hoje já está muito mais flexibilizado, mas um slack, um canal ou algo que como se fosse uma reprodução virtual de trabalhar do lado, você consegue talvez fluir sem precisar de um grande evento que seja a reunião de marca e de finanças. Como que, Tati, o que você usava nos seus tempos de R&D para os três financeiros para a comunicação fluir melhor, além do que você comentou aqui, de passar para ele bem e explicar melhor, mas tinha alguma coisa entre cadê de reunião, não tem reunião, como que você fazia para estar próximo do time financeiro? Cara, eu acho que tem algumas coisas que ajudam muito, uma das práticas que a gente tinha na R&D, acho que deve ter até hoje, não estou mais na operação, mas era bem presente ali da cultura, era relatórios escritos semanais e mensais, semanais mais curtos numa linha de essa semana, fizemos isso, falhamos nisso, perspectiva de atingir meta alta, média, baixa, enfim, e aí se tivesse ruim, um pequeno plano de ação, então isso era um relatório de uma página que a gente mandava toda semana e todos os times, todos os heads de cada time mandavam, porque não é só, essa comunicação é importante financeira, mas ela é importante com vendas, que está esperando para saber o que vai vir e quantos leads vão vir, é importante com o CS, que precisa estar treinado nas novas funcionalidades do produto, precisa entender que perfil a gente está atraindo e se está seguindo a SLA e todas entre elas, com RH, com as pessoas que a gente está contratando, então esses relatórios eles ajudavam muito na comunicação, então todos os heads escreviam e liam os dos outros e a gente tinha uma reunião semanal de diretoria que era curta, mas que se alguma coisa razoável, relevante, aparecesse no report de alguém, isso era discutido lá dentro e a gente conseguia ter essa visão de todo. E um segundo relatório que era mais profundo que era o mensal, que aí era uma análise detalhada de, cara, que número eu bati, por que eu bati, o que poderia ter sido melhor, o que falhou, como eu vou ajustar isso e qual é o meu plano para o próximo mês, e aí esse relatório já era um relatório de seis páginas cada e mensalmente a gente tinha uma reunião para discutir, para fazer o review do mês, todo mundo tinha que ler os relatórios, fazer os relatórios próprios, ler o das outras áreas e chegar com essa consciência. E eu acho que isso era muito legal, cara, porque esse foi um feedback, o Gonçalo, eu vi que estava assistindo aí, foi um feedback que eu dei para ele para fazer na Camino, porque às vezes você vai fazer o review e, cara, as reuniões de review, elas são aquela coisa que você tem seis, sete áreas para falar, tem lá um PowerPoint que você fala super atropelado, você tem que falar em cinco minutos, em dez minutos, e você só vai falar assim, ah, o Kaki subiu esse mês, tivemos probleminhas lá, o Google subiu e tal, e segue, porque não dá para parar, não dá para aprofundar. E o exercício de escrever um relatório, ele, mais do que você colocar isso para alguém ler e entender, para alguém ler e entender, você tem que pensar, você tem que fazer uma frase, se conectar na outra, fazer sentido, e falar assim, cara, se eu vou falar que a culpa é do Google que subiu, o Google subiu quanto? Quão relevante foi isso? Que outras empresas estão falando a mesma coisa? Eu estou defendendo um ponto ali que não é jogado, que, putz, se eu jogar um negócio jogado, o Eric, o Eric era o CEO da RD durante esse período que eu estava lá, ele saiu há pouco tempo, o Eric era chato para cacete com isso, tinha que ser, era o papel dele, isso era ótimo, para a gente, então se eu jogava um dado aleatório lá, ah, cara, foi ruim porque eu acho que tal coisa, já vinha um comentário no documento, por quê? Onde você viu isso? Tem clareza disso? Tem certeza? Então, eu tinha que embasar, e essa necessidade de embasar, ela era muito importante para a minha consciência, para a minha melhora, mas para essa comunicação com outras áreas, e aí, aí essas coisas, por exemplo, cara, o financeiro confiava em mim, confiava, porque ele lia, ele entendia o porquê eu estava fazendo, o que eu estava fazendo, então, isso já era muito relevante, é óbvio que quando tem coisas pontuais, eu chamo e discuto, cara, se eu vou fazer uma contratação, se eu quero fazer uma mudança no orçamento, cara, tinha essa grana aqui para uma pessoa, acho que nesse momento é melhor investir em mídia, cara, eu vou chamar o financeiro, vou explicar o que eu quero fazer, vou explicar o porquê, para ele saber, mas o macro, ele era alinhado com as reuniões que não eram específicas para isso, não era uma reunião marketing financeiro, isso não existia com recorrência, existia da empresa toda essa visão e se ajudava, o marketing financeiro acontecia em momentos mais pontuais, no momento de discussão de orçamento, de headcount, de reajustes, avaliação de desempenho do time, que eu vou dar, nesses momentos, eu tinha reuniões pontuais, específicas com o financeiro, o dia a dia, eu acho que é parte do processo de um CEO de manter a unidade entre os times e conseguir enxergar o todo. Perfeito, acho que na Amazon, eu fiquei quatro anos com essa coisa de escrever, a gente sempre sendo baseado na Amazon, sempre sendo baseado na Amazon. Você põe o sujeito, verbo e predicado e liga, já dói, um pouco e juntar essas ideias, acho que muito legal. A gente tem um tempo, queria ver se alguém tem alguma pergunta, se no chat tem, eu queria deixar o pessoal à vontade aqui para fazer perguntas. Aí, Vinícius, pode perguntar. Opa, beleza, boa noite, pessoal. Prazerzão, aí, Guto, André, muito boa palestra, sim, de vocês. eu sou da Pareto, uma das empresas líderes aí de A, queria deixar dois tópicos aqui para ver se tem tempo de discutir esses tópicos. Um deles é como é que é feita essa distribuição de investimento dentro do marketing, assim, olhando para brands, produção de conteúdo e fundo de funil, né? Porque, para mim, investimento mais no topo, mais no brand, é mais difícil mensurar e justificar esse retorno ali para o financeiro. é como é que eu vou investir em uma campanha ali só para gerar um reconhecimento de marca, né? Então, essa é uma pergunta e o outro tópico seria, como que era o processo de distribuição de um olhar mais estratégico entre os times de marketing e vendas? Porque, em certos casos, vale reduzir, por exemplo, o gasto com o time de vendas, com o pessoal de vendas e investir mais em marketing para educar o mercado, fortalecer o branding e facilitar esse processo todo. Então, às vezes, eu fico olhando para isso aí, pô, será que vale justificar essa redução um dia o time de vendas para fortalecer o marketing? Como é que eu encaminho uma discussão desse tipo, né? Vinícius, cara, primeiro, deixa eu te fazer um agradecimento, porque eu sou desse marketing que gosta de ter feedback e ir ajustando e melhorando e você está com câmera aberta e balançando a cabeça assim, e, cara, isso para mim faz toda a diferença. eu encaro e eu falo isso abertamente, cara, palestras, treinamentos, para mim, são ótimas oportunidades de aprender mais sobre o cliente. E quando eu vejo que eu falei uma coisa e ressoou e fez sentido, cara, é onde eu vou continuar acabucando, é onde eu vou continuar vendo sentido. Se eu estou vendo que você está ali e está viajando e tal, cara, deixa eu dar uma resposta mais curta, deixa eu tocar para a próxima para eu ir trabalhar. Então, isso para mim é a cabeça de marketer durante o desafio e você me ajudou, me ajudou nisso, né? E aí, sobre os pontos que você trouxe, né? O primeiro sobre essa questão da distribuição ali entre branding, performance, enfim, cara, eu adoraria que tivesse uma regra muito clara, né? Mas não tem. Eu acho que tem muito a ver com o perfil dos fundadores, as habilidades, as teses em que eles acreditam mais e um pouco a ver com o mercado também, né? Então, você vê uma empresa, eu pegar, por exemplo, aqui, sou embaixador da Aramis, roupa. Cara, a Aramis tem que ser muito mais baseada em branding, porque é uma roupa que é mais cara que a média, não tão cara quanto as marcas premium internacionais, uma Bosu, uma Gucci ou algo assim, mas certamente mais cara do que a Zara, a M-Officer, a Zoom, algumas outras brasileiras, e muito disso vem desse entendimento de que as pessoas olhem para a marca como, cara, quem investe é alguém legal, inovador, bem sucedido, que confia no produto, que fica bem, ela trabalha muito com esse lance do desejo e aí, se ela fizer só anúncio de eu escrever calça no Google e compra aqui, não vai rolar, ela tem que fazer, se a venda dela, se a tese dela é a pessoa que compra e que usa, ela quer ser mais bem sucedida, o que ela tem que fazer? Ela patrocina pessoas bem sucedidas, ela põe o Kawan Raymond para ficar lindo lá usando a roupa e parecer bonito e é assim que ela vai conseguir vender. Cara, no caso da RD, se eu falar assim, cara, é a marca que o McDonald's usa, foda-se, a pequena e média, pelo contrário, vai desconectar, eu não posso criar esse tipo de efeito e aí o caminho vai sendo descoberto de uma maneira diferente, assim, a única coisa que eu coloco para você, assim, como olhar mais forte de uma maneira geral é a partir do momento que você entende o seu caminho, o seu ganha-pão, que você deixe uma alocação de 10 a 20% para fazer testes e descobrir coisas novas. Então, por exemplo, na RD, cara, claramente o caminho era conteúdo logo de cara e, putz, 80% do que a gente investia estava muito direcionado para isso. Eu deixo algumas coisas para eu ir testando, para eu ir fazendo e aí entra o evento pequeno e depois, pô, o evento foi ganhando previsibilidade, vai crescendo ali dentro, tudo bem, mas aquele investimento inicial ali que na sala de 300 pessoas que eu fiz ali, se eu perdesse, estava tudo bem, era só um pedacinho do meu orçamento. E aí, já conectando isso à sua segunda resposta, em geral, cara, o que a gente percebe é que quanto mais, há exceções, mas em geral, quanto mais alto é o ticket, mais você tende a ter uma responsabilidade do lado de vendas. e quanto mais baixo o ticket, mais tende a ser do lado de marketing. Então, se você pegar grandes marcas de consumo, elas são quase que 100% marketing. Não tem ninguém do Spotify te ligando para comprar, não tem ninguém do McDonald's tentando fazer 100% marketing para atrair as pessoas e as pessoas vêm e compram. Está muito mais para o self-service, está muito mais para o e-commerce. quando tem um vendedor, na maioria das vezes, é um vendedor muito passivo atendendo em uma loja e não indo atrás do cliente. Agora, se você vai vender uma consultoria, se você vai vender um software, se você vai vender uma coisa que tem uma escala menor e um ticket mais alto, normalmente, ele precisa dessa confiança no 1 a 1. Ninguém compra um apartamento no... O cara entra lá no link apartamento na planta, comprar e assinar o contrato online. Você vai lá no stand, você quer conversar com o corretor, você quer ver o decorado e o carro, a mesma coisa. O carro, você pode entrar no WebMoto, você pode vir mil opções, mas você não faz a passagem, você quer ir lá ver o carro, você quer pôr a mão nele, você quer ver se ele está certinho, se tem alguma coisa estranha, se o cara parece confiável ou não. Por mais que o critério seja subjetivo, o que é uma pessoa que parece confiável ou não, mas você quer ver a pessoa, você quer ver que ela existe. Então, normalmente, quando você tem esses tics, essa complexidade maior, você pende mais para o lado do vendedor, contato com o vendedor. Não que não tenha marketing, mas imagina que em determinadas vendas, marketing é 100%, em outras, marketing é 50%, é 40%. então você vai aumentando o peso do vendedor conforme o ticket. É claro que, putz, tem contextos que tem exceções. Então, se você pegar, por exemplo, uma empresa grande de consultoria, uma KPMG, uma Deloitte, uma Price, elas trabalham com ticket alto, elas têm um processo com o vendedor, mas elas têm uma força de marca muito grande, de branding muito grande. O que eu acho que é diferente delas e que sai do contexto normal? São empresas globais e que elas atendem e conseguem fazer esse trabalho focado no mundo inteiro, aumentando o tamanho do perfil dela. Porque o que acontece? Na prática, quando você aumenta muito o ticket, você diminui o mercado. Quanto maior é o ticket, menos gente disposta a gastar aquele dinheiro tem. Tem muito mais gente comprando o BID do que a Ferrari. Tem muito mais gente comprando. Então, assim, quando você sobe o ticket, você limita um pouquinho. E aí, quando você limita isso, às vezes é muito desproporcional. Eu não vou, cara, eu vou patrocinar a Fórmula 1, sendo que eu tenho 10 empresas no Brasil capazes de me contratar, não vou conseguir fazer isso, a conta não fecha. Agora, se o cara é global e ele tem 10 empresas no Brasil, mais 100 nos Estados Unidos, mais 80 em Singapur, ele consegue fazer esse tipo de movimento e a conta fecha. tem um trabalho de encaixar o seu público, o seu tipo de produto, o seu tipo de contexto, que ele precisa ser um pouquinho artesanal. Você tem que ter experiência, repertório, para conseguir equalizar os quadradinhos dessa equação macro. Vinícius, obrigado aí pela pergunta. A gente chegou aqui às 20 horas, você falou que a gente vai encerrar, mas você falou que me deixou aí um sujo de prestigação, valor percebido versus o preço, né, cobrado ali na ponta que o financeiro quer ser culto, a margem, qual que é o preço versus o percebido, fica com a próxima e aproveito, viu, André, para agradecer muito a sua presença, agradecer pelas suas respostas, pelo conteúdo, agradecer vocês que entraram nesse horário, como você falou, tem muita coisa aí competindo pela atenção e a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui. A gente vai divulgar o vídeo, né, então, um pedido que eu faço é, se vocês acharem que gostarem, além do feedback que a gente vai, o formulário que a gente vai enviar, compartilhar o link com pessoas que vocês acham que possam se interessar pelo conteúdo e aí isso vai mostrar para a gente dar sinais aí como essa linha de 300 que virou reemissão e a gente pode crescer essa discussão de finanças e marketing, aprofundar, falar de precificação, trazer mais conteúdos para discutir aqui com todos vocês e com outras pessoas. Mas, desde já, agradeço muito, obrigado, André. Se quiser falar aí um pouquinho e agradecer a turma. Eu adorei fazer esse papo, eu estou acabando porque você está acabando por mim, eu ficava mais umas duas horas aqui, mas foi um prazerzão aí ter essa noite com vocês, perguntas super legais, coisas que eu gosto de falar, que já foram desafios de alguma forma para mim e que eu pude aprender um pouquinho, espero que tenha valido e se sobrou coisa que bom, que aí a gente marca o segundo, o terceiro, enfim, estou à disposição aqui para isso. Perfeito, a gente está no, a gente compartilha o LinkedIn também do André, compartilha o meu, aí da Camino, aí vocês conheceram um pouco mais sobre a Camino, conhecer mais sobre o André, aí o material, o André tem vários livros best-sellers, então aí surgiram aí vocês, conhecer uma cliente de aquisição de clientes, eu tenho autografado e agradeço. Obrigado, pessoal, boa noite, boa noite, e a próxima aí, boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigada, foi excelente, tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Tchau.